Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, não sei mais nada, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal, porque vamos começar aqui, rapaz, a trazer o conteúdo do New World, é, é, rapaz, ó, deixa o likezinho no botão, e você vai, caramba, Dan, você para de jogar Warframe? Não, a gente vai ter dois conteúdos no canal, Warframe e New World, a partir de hoje, temos lives de manhã, tá com o New World, e lives à noite com o Warframe, beleza? Tá combinado? Bom, vamos, desde o início aqui, tá, então já instalei o jogo, eu paguei 73 reais pela Steam, deu mais ou menos 37 gigas, vamos para 40 gigas, né, de instalação, eu não otimizei muita coisa aqui não, tá, deixei aqui, ó, minha configuração, quer ver, ó, deixa eu ver se tem, uau, visibilidade, visuais, tá vendo aqui, ó, tá mesmo, 20.080, tá tudo alto, tá vendo, ó, deve fazer mais alto ainda, será? Muito alto, eu deixei ele configurado normalmente, tá, a placa de vídeo que eu uso é uma, uma giga, é uma gigabyte, é gigabyte 1660, e o PC tá zoado, o PC é antigo, mas, beleza, vamos ver que vai funcionar aqui, ok? Bom, vamos continuar aqui, eu dei um startzinho no comecinho do jogo, tá, então a gente vai estar gravando aqui pra gente estar sabendo nessa primeira parte, tá, então aqui, se você clicar aqui, tá, você vai estar abrindo o navegador, tá, tem, tem, tem atualização, tem comunidade, trilha sonora, tem os lembretes, tá, ó, New World roda melhor com as atualizações mais recentes do Drive da GPU, tá, aí tem sobre a Twitch aqui, tá vendo, ela, descubra construir visuais exclusivos de armas, legal, né, acho que aqui tem Amazon Prime, né, trilha sonora, e aqui, junto-se, a comunidade do New World, e aqui, veja quais são as nossas atualizações, fechou? Tá bom, vou continuar aqui, agora eu vou criar um personagem novo, né, chegou aqui, tá, eu posso escolher o que é, aqui temos aqui, bom, a latência é minha, tá vendo, ó, tem isso aqui, tá muito alta, vou deixar isso aqui, acho que são servidores, beleza, deixei aqui automático, criar personagem, aqui são os servidores, é, um amigo meu tá jogando, quer ver se você tem aqui, ó, em cor, X, 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 caramba, deixa eu pegar um outro aqui, que tal, ó, esse aqui, ó, vou jogar nesse servidor aqui, ó, tá, que tal, tá vendo, ó, beleza, vou clicar nesse daqui, e selecionar o mundo, né, ó lá, selecionar o mundo, jogo, ó lá, você só pode ter um personagem conjunto de mundos de Nibiru, Nibiru, Niu, certo? Se você quiser, ó, se quiser jogar com outro mundo, o Nibiru, terá que excluir esse personagem em Anu, e se tiver amigo jogando em outros mundos, em Nibiru, Niu, você não poderá jogar com eles, é, rapaz, então, entendi, cliquei aqui, aqui agora vai, já na fase de construção do personagem, ó, ó, o pai, aqui tem celular, aqui é legal, aqui é o jogo, quando começa, vamos ver aqui direito, tá em português, vai, isso é em português, que lindo. As histórias que você ouviu não contam toda a verdade. A ilha é de fato o lugar lendário. Há poder aqui e muitas riquezas também. Mas aqueles que partiram antes de você desapareceram. Nunca mais ouvimos falar deles. Eu vi o terror, a loucura que dominou a tripulação. Um mal nunca antes visto sobre a Terra. Como eu sobrevivi, não sei. Os conteúdos desta caixa não são deste mundo. Eles guiarão você, seja lá o que for e onde quer que seja. Vá comandante, siga seu rumo e seu destino. Rezarei pelas almas de sua tripulação. Obrigado, né? Legal. Bela imagem. Vamos lá. 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 personagem né? tanto a parte física quanto a parte de tom de pele, cabelo e tal física, se eu mudar aqui temos homem e mulher beleza? vamos aqui com o homem, o rosto, você tem um tom de massa, mudança de queixo, mais gordinha, mais hispânico, mais escuro legal, não muda a cor né? muda a sua ativa afeição o bicho não pode ser muito bonitinho não, ele é do mar, do mar o bicho é mais sorrado, nem tanto também né? nem tanto sorrado aqui, eu gostei mais desse aqui assim, não, esse aqui tá muito, esse aqui ó, então tá mais bonitão, tom da pele como ele tá no mar, nossa vermelhão assim rapaz, ele tá ficando, pode ser mais escuro, mais claro tinha um bronzeado, legal bronzeado, penteado, não aí rapaz, você não tem penteado, tu é do mar do mar, não dá pra ver como ele tem aqui, tem o cabelo, ficou legal esse aqui ó né? ele é mais... aí com ele de gelinha esse aqui tá mais assim, não tem como ter penteado ali tipo underground mesmo, hahaha, não, esse aqui tá mais pra cá, esse aqui é o chuchinha rebelde, tem um, acho que pode ser assim né? tipo do mar né? tipo do mar o cara tipo, eu sei que eu sei isso aqui ó tipo do mar meio arrebentado aqui, esse aqui também tá, ó, esse aqui tá zoadão olha, 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 como é chique, vai ter barba? vai ter barba, o cara é barbudo rapaz ou, mas falando de cabelo, cadê cabelo tá aqui né? penteado, posso deixar ele com penteado vermelhão ruivo, show, a barba também vou deixar vermelha, vamos ver com uma barbana assim, tem uma barba que combine né? isso aqui, isso aqui combina com o teu cabelo, quer ver? ah, isso aqui é legal, isso aqui ó, vamos ver se tem um cabelo que combine com esse barba aqui aí ó, mãe canão? legal, gostei isso aqui, mãe canão e tal, esse aqui foi legal, né? aí o cabelo dele tem que ser também vermelho, vermelho, pode deixar preto também? a barba preta? é muito tradicional, né? só que não combina com o rosto, deixa eu ver se tem um rosto mais... aí, rapaz esse aqui, meio oriental, né? você vê? aham, deixa eu me orientar assim ó acho que achei legal esse aqui ó, babyface o que mais temos aqui? características, aqui são manchas na pele o que temos aqui? sardento, legal né? deixa eu ver essa mancha aqui no rosto dele, cicatriz, se brigou com um lobo é, você vai falar que é o seguinte, eu briguei com um lobo pata de animal no rosto? tatuagem, aí sim, o que temos aqui? tatuagem no rosto, coraçãozinho, não, aí não, coraçãozinho também você vai falar que você é... isso aqui é revocado, hein? ah, vamos ver se tem um sol no olho, achei esse aqui legal, o tribalzão aqui ó, esse aqui, mas seria vermelhão também? é, mas tá muito, muito... gostei isso aqui ó, aí ó, achei legal é, e tem cor do olho? rosto, pele, barba, cor dos olhos o sol é verde, sol é verde, sol é branco, sol é branco, rapaz, é difícil olho branco, né? vai ser o olho brancão aí ó cara, vai ser estranho, beleza, próximo segura pra girar, ah tá, aqui ah, olha, gostei ó gostei, gostei do tipo show se você pegar o mouse, gente, pra girar, pega perto do mouse, tá? ele gira gostei ó só que minha tatuagem aqui tá vermelha, deixa eu ver essa marca aqui da pele característica tem tipo mancha, né? é, ele não pode ser muito lisinho o bicho é do mar, rapaz aqui tem vitiligo sardento uma mancha aqui ah, vou deixar assim já sei, tá aqui arranhado aqui e tal umas pintinhas, uma pintinha assim ó, pronta umas pintinhas bonitas pronto ó, o cara ficou estilisoso tá, nome, vou colocar meu nome né Dan Robinson ok o que é personagem? ó, você não poderá alterar seu nome ou aparência depois daqui tem certeza? hum é é assim eu caprichei caprichei ok é isso aí é um ele vai ser um peixeiro opa na verdade eu joguei um pouquinho aqui ainda né? até a abertura vamos ver vou mostrar pra vocês aqui que é legal lembrando gente, vamos fazer live de manhã desse jogo, tá? a gente vai ter live de manhã tá carregando agora, vai demorando um pouquinho lembrando, estamos fazendo live de manhã do jogo, tá? então você entra de manhã aqui ó lá posição 1 na fila você está na fila com um jogador com um novo jogador ok tá carregando rapaz, servidores né? beleza cadê? 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 seguinte gente, tá carregando ali então de manhã se puder já entrar aqui nesse vídeo que subiu eu vou estar em live tá? então se quiser conhecer um pouquinho sobre o New World agora de manhã eu vou fazer das 9 até 1 da tarde live do New World e se você quiser conhecer um pouquinho o Warframe fica aí para cá do meu canal a noite temos lives do Warframe outro jogo são dois jogos que eu vou estar jogando assim ó trazendo conteúdo danado, tá? beleza? então vamos seguir aqui a nossa trilha sonora bom, chegou aqui na praia tudo arrebentado aí tem um padrãozinho padrãozinho AWASD tá? bem padrãozinho aqui, normal ok tá, 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 tá vamos falar com o nosso difuntinho aqui opa x pega sua arma pá exploquear exploqueou agora vai atacar o mouse toma peste esquiva a esquerda agora vai atacar pesado pronto legal né capitão tu tá só um pagaço laranja vamos lá vem aqui perto do E você aproxima-se seu capitão precisa de você tem alguma coisa errada não me sinto bem o que aconteceu? aquela tempestade demoníaca o que diabos foi aquilo? e cadê a minha caixa? eu preciso da minha caixa você pegou? rato imundo rato imundo sua mãe maldito tem alguma coisa errada depois de estar tão perto não é justo o que está acontecendo comigo? tu vai pro caixão eu não posso morrer não desse jeito acerta a jornada e vai me chamou de rato ainda maldito então vamos lá sobreviva solo objetivo iniciado sobreviva solo recupere aqui em cima ó os itens do capitão vamos lá recuperar os seus itens aqui está morto é nóis capitão está aqui tá temos aqui um não aperta o tab aperta o tab para equipar clica e arrasta show comida olha lá recupere 40 de saúde por segundo durante 20 segundos essa recuperação será interrompida se você sofrer dano ok beleza temos a calça aqui tem aqui ah legal já tomou uma roupinha e tal aqui level 10 até level 45 aqui nós temos o que? para subir nosso mais nosso level né ok nós temos a roupinha aqui posso deixar aqui ah não espaço de roupa tô sem bota espaço na mão tô com arma tá beleza vou lá ok aqui embaixo a gente tem a nossa mana temos o nosso vigor e aqui saúde ok tem um tab também aqui tem um tab show consumir uma comida não ainda tenho não vou consumir comida agora não filho não precisa tô com comida cheia não quero não quero não quero eu tenho que consumir comida? você não deixa então vamos lá três aí vamo lá comi um bagulho aqui show vamo lá bom aqui a gente vai ver o seguinte vai ter que sobreviver né passar aqui par de espaço ele pula rapaz essa água tá nojenta acho que é esgoto puro isso aqui não é possível tem alguma coisa aqui do esgoto? ok vamos ver aqui ó oxe temos aqui o espaço permite que você mova como é? pular permite que você se mova por cima dos objetos beleza ok vamo lá de novo lembrando seguro direito eu consigo me defender pá e aí defendeu ui oi o que que tu tava defending mais ou menos? ou peste toma na porrada mesmo tem alguma coisa tem algum costume de alguma coisa? nada foi bonitão né cara é rapaz esse aqui ficou um viking opa vai pra lá ah tem esse aqui esse aqui nocinho ali ó vamo lá o shift de dar uma corridinha vamos ver se eu consigo desenhar dele assim ó e aí mano ó ó ó ó ó vai ai peste vai ser um pouquinho dá pra brincar, ó, faz rolagem, meu, é igual assim com outros jogos, tá, mais de rolagem, roda aqui, pá ah, tem mais stamina pra usar, ó, shift só pra frente, ó, só o shift, ele dá uma roladinha pra trás, pá, beleza e segurar o W e apertar o shift e vai pra frente ah, vamos lá tocar porrada aí você ok fechou essa rodinha, posso colocar essa rodinha aqui? achei não, né ataque leve segurar ali tá, beleza, vamos lá bate espaço, pula e vai ó, shift isso, tem que ser brabo opa, ó, tá repesado ah, mais fácil é, rapaz, brinca ó lá espada, aperta o quê? para o quê? comprar, ah, comprar pelo momento tem o quê? hum, vamos lá um par de armas voltadas para combate corpo a corpo cliquei ah, escolha uma habilidade hum, temos aqui causa 145% de dano com arma a todos os inimigos em um raid de 2 metros ou avança 5 metros para frente empurrando os inimigos e causando 125% de dano da arma consegui usar um ponto confirmar habilidade ok ó, nossa skill de habilidade, hein tem como defensor mestre da espada ou defensor ah, eu queria essa aqui não tem como voltar essa aqui não tem como voltar pera aí tab vamos ver nossa habilidade tem um voltar aqui lá dar moeda não tem nada tão pobrezinho não dá, tá, beleza aperta o tab, gente, tá abre o inventário e tem outras coisinhas aqui show bom, vamos andar lá pra cima opa corrida automática é... hã? puta vamos aproveitar esse negócio aqui é tipo funciona de igual? ah nossa mas aí tem que trocar esse botão de posição não não gostei não tá vou ligar o som, hein hum consegui a luz segue a luz você quer a luz marivosa o cara tá bonitão, hein ó ele tá aí você virou o viki mesmo chegamos opa bem-vindo ao new world é... chegamos bom gente, espero que tenham gostado dessa pequena introduçãozinha a partir daqui espero ser as nossas lives né então vamos descobrir esse mundo todo aí e ver o que vai e como vai ser show a partir daqui a gente vai jogar na live e ver como vai funcionar provavelmente a gente vai estar em live também um abração um abração espero que tenham gostado do comecinho do jogo do New World vamos ter conteúdo do Warframe e também do New World aqui no nosso canal bem-vindo ao New World falo gente, espero vocês também aqui bom, lembrando eu paguei R$ 73,00 comprei pela Steam e se você tem que selecionar bem lá os seus lugares e sua afeição porque depois disso depois disso já era falo gente então, deixa o like no vídeo e aproveitando gente, vocês estão aqui eu só vou deixar ligado minhas coisinhas aqui, tá? pra mostrar a vocês aí, vamos lá ah, vou ligar um monte de coisinha aqui mas não se preocupa não que eu vou explicar tudo que é isso aqui já que estamos aqui, né? nossa... nosso link opa deixa eu mostrar isso aqui todo mundo aqui estamos aqui estamos aqui vivendo esse momento lindo seguinte gente, ó o seguinte temos aqui o Pix do canal se você quiser ajudar o canal financeiramente e a prosseguir aqui com nossas jornadas tem o Pix normal aquele verdinho também é um outro Pix do antes da live pra você apertar ali e apertar a mensagenzinha aqui tem os nossos seguidores nossa... nossa... nossa live na Trovo tá? então hoje se você entrar eu vou estar fazendo uma live na Trovo desse jogo de manhã ok? lá em cima tem as nossas barrinhas, tá? tanto de inscrição quanto dos nossos seguidores, tá? então se você puder fazer uma conta na Trovo e assistir as nossas lives depois eu estarei aqui presente esperando vocês falou gente, então um abraço pra todo mundo e até daqui a pouquinho nas lives todo dia de segunda a segunda até final do ano estão aí lives diárias rapaz... e vamos ver como é esse New World é um jogo de farm eu gostei falou gente, então até até daqui a pouquinho e valeu, tchau deixa o like no vídeo também, tchau